Música Trazendo o Pescando Informações Como você sabe, sempre tem ele, a presença dele e às vezes com algo a mais Né? Bom dia querido, vem pra cá Vai, vem pra cá, vem, 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 vem Tá, ele não quer vir, valeu, pode encerrar ali Música Ah, ele vem, eu tava ligando pra polícia É só dar uma ameaçadinha Tava ligando pra polícia, por causa dos bandidos Bandidos Sim Bandido, quase tarde Vai, bandido Ó, seguinte, tá em qual câmera? Essa não, é só tem essa ali Não, tem duas Não, só tem essa ali funcionando agora Bom dia, bom dia você que nos acompanha, é um prazer imensativo estar aqui com vocês Nesta manhã Tá, tá curtindo Tá com vocês aqui nesta manhã E claro que eu vim trazer mais uma pescada nesta manhã E hoje o vídeo realmente eu não sei de onde é Eu tentei procurar nos comentários Meu Deus, mas que cara de sauna Tira daí Ah, cabelo hein Tira, tira Tira Tentei buscar aí de algum lugar de onde era Não, não encontrei Enfim, resumindo Tava tudo certo numa loja Léo, até pode cortar pra tela Tava certo Tudo certo numa loja Ó, os bandidos invadiram O cara da loja pulou e fechou a porta Prendeu os bandidos dentro Fechou Muito bem pensado Parabéns Baita armadilha Baita armadilha Saiu correndo, fechou a porta Tu viu, mas tu viu o estilo dele fechar a porta? Ó, velho O cara tem as manhas Os caras tão desesperados Ferrou, ferrou Vai ligar pra polícia e nós não temos saída Parece dois passarinhos na aripuca É, ela é verdade Fugiu da gaiola Olha ali, ó Mas ó, tão desesperado Meu, e agora faz alguma coisa, gente Até o manequim tá ali, ó Pensando como vai Ó, não vai ter jeito Não, e aquela loja de camisa de time Aquela de procedência duvidosa, né? Sim Ó, ó Não teve jeito Léo, volta lá no começo Aqui estão só enrolando Mas Tô cara fez uma aripuca Eu quero só, quero só voltar Não, pô, 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 pô Aí a polícia Caramba Que legal Ah, bicho Falei Eu avisei Ó, ele fechou a porta De novo pra garantir Mas ó, ó O naipe do cara Ó, o cara tem as manhas, cara Ó, ali foi muito bem Foi muito bem Parabéns E aqui a chegada da polícia Ô É engraçado, né? Vai, comete o crime Rouba o que não é do cara Aí depois chega a polícia Não fui eu Ai, meu Deus Deus direitos, cara Não fui eu 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 Cuida, cuida pra não aparecer coisa demais Por quê? Cuida, velho Que coisa Não Tudo certo Pessoal, esse foi o Pescando Informações de hoje Realmente Na verdade não é Pescando Informações É uma armadilha Hoje não foi a pescaria Hoje foi na armadilha Armadilha Né, mas resumindo Eu achei muito bacana aí A ligeireza Não, foi eu Foi esperto A procedência do cara em fechar a porta e já ligou pra polícia É, esse policial ali é aqueles que ficam em ronda de moto Provavelmente ele acionou alguém ali Ou acionou o próprio dos 190 Alguém já tava perto Já apontou ali ali a pistola e já deu pra cabeça Muito bom, muito bom Mas assim, não dá em nada também Não, não, não Tá tudo certo Mas ó, pegar Muito bom Pessoal, desejo um bom dia pra vocês Eu tô com um pouco de sono Agora eu vou voltar pra casa dormir Um pouco? É Imagina bastante Não, é que agora já O que que deu ontem à noite? Fechou meu horário Peraí, só pra fechar O que que tu saiu ontem à noite? Eu fui jantar com a minha namorada Ah, mas fala pra tela Então eu tenho oportunidade Fui jantar com a minha namorada Dá um close aqui nessa aqui, Léo Pra ele olhar nessa câmera E dar uma mensagem pra ela Que era aniversário de namoro ontem Nossa, mas olha a situação Fala, fala Depois o Léo põe um cap cut Fui jantar É, Elisa, o cap cut pra editar os vídeos dele Por isso que ele fica tão É, né? Tão fofinho, ó Eu sou assim, ó Cara de sono de manhã mesmo Não, tem que ser assim Fui jantar com a minha namorada? Pizzaria namorada? É? Aniversário Aniversário não Mais um mês de namoro Mês versário Sabe onde a gente foi? Pode cortar a pota Pizzaria amiga Uma delícia Uma delícia Que merchan, né, cara Que merchan Que merchan Léo, abraço pra vocês aí Da pizzaria amiga Sempre uma delícia Então tá, fechou, querido? Não vai me dar parabéns? Parabéns, parabéns Todo mês eu te dou parabéns 16 do mês que vem Eu volto com cara de fã de novo Tchau, vô 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 Tchau, vô